Salve, maninhos e maninhas, beleza? Onde eu tô? Fala aí Silas, onde eu tô? No Pico da Pedra Dá um oi aí, dá um oi aí Beleza? Silas, você que foi o cara que pesquisou sobre a trilha o que a gente pode fazer quando a gente chegar lá em cima? Então lá em cima tem uma pedra, mesmo que se chama Pico da Pedra tem uma pedra bem no topo aqui do morro onde dá pra gente escalar e lá de cima, ó, a gente tá em Camboriú Santa Catarina lá de cima dá pra ver Florianópolis que é mais de 100 km de distância daqui e a região de Joinville também e dizem é que esse ponto aqui foi específico durante a Segunda Guerra Mundial que era um ponto de observação marítima lá pra ver a movimentação dos navios Massa! Isso ajudava o exército Eu ouvi falar alguma coisa que era meio que estratégico, né? Da hora, Massa! Galera, é isso aí! A gente tá iniciando agora vou mostrar o que tiver bonito o que tiver de bonito pra mostrar o que não tiver de bonito eu vou mostrar agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa bonitinha o bumbum do Juju olha que fofinho olha que fofinho mas é isso aí, são duas horas de trilha espero que vocês gostem e é isso aí, mano tamo junto! dá um oi aí, Nath dá um oi aí, Juju e aí? dá um oi aí, Silas beleza, pessoal? ó quem vai assistir? ninguém falou, galera salve, galera dois minutos depois tá todo mundo cansado já aqui, ó não tô entendendo isso, não galera me explica isso Juju por que que você tá cansado? na visão dele é a Kinga opção! eu gravei eu gravei ele pegou o cajadinho dele ali porque o cajadinho é proporcional ao tamanho dele, né? vamos aí, Sérgio tá muito devagar, Sérgio então bora engraçado que cada um tinha uma uma desculpa eu ouvi a desculpa de todo mundo a do Silas é não passei o remédio no nariz não vou conseguir respirar em seguida, a Nath a gente não alongou por isso que eu não tô conseguindo a do Juju essa subida de Kinga eu vou morrer eu vou morrer ô Jesus, me leva ô, e pelo jeito tá ficando melhor dólar o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pessoal, só para finalizar, terminamos, estamos em um lugar espetacular, a neblina acabou de sair, e é isso aí, estamos juntos, espero que vocês tenham gostado, eu sei que no final desse vídeo está no maior barulho por causa do áudio, mas é isso aí, estamos juntos, no vento, galerinha de hoje, Nat, Silas, Maurício, e é nóis, estamos juntos galera, falou, Gostei! Gostei!